A Secretaria de Saúde realizou uma reunião de acolhimento do programa Mais Médicos. O prefeito Renato Bravo fez questão de receber os profissionais que vão atuar em Nova Friburgo. Dá só uma olhada. O Mais Médicos é um programa federal que nós abraçamos, que estava sendo muito bem desenvolvido e agora com os médicos brasileiros, médicos e médicas que estão aqui. Aumentou inclusive o número, já chegaram 11, mas a previsão são de 13, quer dizer, mais dois que estão faltando. E isso é muito importante para o fortalecimento das unidades básicas de saúde, como a estratégia de desenvolvimento e melhoria da qualidade do atendimento. E também para que a gente possa estar fazendo uma ligação entre os hospitais, no caso a maternidade e o Raul Sertão, com as unidades básicas, para que a gente possa ter o melhor atendimento, para que a gente possa ter uma melhor qualidade. E além disso também nós estamos fazendo o planejamento para 2019, que já está pronto para que a gente não tenha falta de medicamentos, de insumos e também licitando novos equipamentos, que serão 594 novos equipamentos, que vão estar licitados até o final do ano, para que a gente possa no início do ano já receber todos aqui. Pois é, gente, os 11 médicos já começam a atuar nesta segunda-feira e estão bem motivados. O que eu quero mais é adicionar, contribuir com a saúde de Friburgo, com a estratégia de saúde, que é o pilar básico do Programa Nacional de Saúde. E Friburgo tem bons indicadores e o que a gente tem que fazer é melhorar eles.